Se nós não trabalharmos no foco do problema, que é Brasília e a Constituição Federal, nós não vamos conseguir entregar o nível de excelência de serviços públicos que esses governos locais se propõem a fazer. Quem é legitimamente envolvido com a mudança do Brasil para um Brasil melhor, ele vai dizer não aos atuais sistemas. Ele vai dizer não aos atuais pilares que sustentam este grande Estado que foi criado sobre nós e às nossas custas. Estes que querem defender o status quo, que querem defender o enraizamento da burocracia na nossa sociedade, estes são contra as mudanças que o Brasil precisa. As mudanças que o Brasil precisa, elas não são negativas, será uma transição que vai aumentar o número de oportunidades. O brasileiro só sai ganhando, mas haverá agentes dizendo exatamente o oposto, que nessa mudança o brasileiro vai perder, vai perder direitos, vai perder capacidades, oportunidades. Muito pelo contrário, haverá grandes oportunidades sendo geradas e uma transferência natural de poder do Estado para a sociedade e para as famílias. Muitos me perguntam como agir, como fazer essa grande mudança. Bom, muito bem, temos um período eleitoral neste ano que é muito importante. Precisamos, primeiro, de um executivo, poder executivo de presidente comprometido em fazer uma mudança de Estado. Esse é o ponto número um. O poder do presidente é muito grande. Ele pode pautar essa mudança. E ele, como presidente, concentra muito poder. Ele tem uma missão aí muito importante, que é de se demover de poder, que ele mesmo concentra. Criar novos sistemas em que ele não concentre tanto. E aí um próximo presidente terá menos poder e será fragmentado o poder político e dará mais estabilidade política ao Brasil. Esse é o ponto número um. Ponto número dois. Um congresso, uma grande bancada reformista. Precisamos de pessoas que entendam os pilares do mal, os pilares do estatismo. Aqueles pilares que foram criados há quase 100 anos atrás e que só maturaram, só aumentaram, só ficaram maiores. E o Estado se autoincumbiu de entregar direitos infinitos a toda a população. Então não é por aí que você faz uma sociedade forte. Aí é que você faz um Estado forte, uma sociedade fraca. É aí que está a grande diversão. Então os reformistas vão estar pensando em o que é de propriedade da sociedade. E que não cabe ao Estado defender ou o Estado proteger. Porque o Estado em defendendo e protegendo, ele não está defendendo e protegendo a sociedade. Ele está defendendo e protegendo a sua própria burocracia, o seu próprio poder. A sociedade tem que estar livre e dona desses direitos. Então os reformistas vão estar olhando isso. Vão estar olhando de tirar essas incumbências do Estado e transferindo-os para a sociedade. Parece vago isso. Mas para um legislador, isso é bem claro. Toda vez que você tem um plano nacional de qualquer espécie, você automaticamente já está transferindo poder para Brasília. Planos nacionais não funcionam. Qualquer um que vem com um plano nacional do desemprego, um plano nacional do trabalho, um plano nacional do esporte, um plano nacional do lazer. Isto não funciona. Isto remove recursos da sociedade, cria burocracia central e eles entregam ineficiência. Quando entregam? Então esta dinâmica temos que desarticular. Isso é que precisamos fazer como os novos legisladores e como sociedade cobrar essas mudanças. Agora, precisamos cobrar algumas coisas já de início. Mesmo dentro desse contexto constitucional atrasado, que é a Constituição de 1988. Dentro dessa Constituição, em espera a uma nova Constituição, um novo processo constitucional, nós podemos já afetar algumas grandes mudanças. O voto distrital é muito importante. Esse vai naturalmente descentralizar a coisa pública. A transparência tributária é contumaz. Nós não sabemos quanto pagamos impostos por bairro. Isso é essencial sabermos. Há referendos populares que limitam poderes e decisões dos burocratas. É essencial. Isso é a regulamentação de uma interferência direta da população na coisa pública. Isso não está regulamentado ainda. Então é essencial que nós regulamentamos isso. E claro, aí vamos falar aqui de recall de mandato, que é a remoção de representantes políticos contra os quais o povo está exercendo o voto de não confiança. Essa que é a grande mudança. É isso que temos que cobrar agora. Candidatos em linha com isso. Presidentes, candidatos à presidência em linha com uma grande reforma. Reforma constitucional vindo de Brasília.